Vamos dar a letra aqui, Invincible é um negócio que você vai ter que assistir, porque Invincible é uma HQ importante pra caramba na carreira do Robert Kirkman, criador do Walking Dead, e essa animação nova promete ser muito boa, numa ficha aí, numa linhagem, que seja parecido com The Boys, não tão violento assim, mas de muito comentário sobre a história do super-herói. Tanto é que o Robert Kirkman sempre quis escrever alguma coisa do Homem-Aranha, trabalhar, e ele já em entrevista falou que o Invincible é tipo o Homem-Aranha dele, tanto é que a gente vai ver um adolescente ali da família Grayson descobrindo seus poderes, sabendo lidar com ele, suas responsabilidades e tudo mais, é um quadrinho bem legal, chegou a ser publicado aqui no Brasil pela HQM, mas não deu muito certo e o Walking Dead estourou o nome do cara, e agora ele tá até mesmo ganhando uma série animada, cara. É isso aí, né Arthur? Você chegou ali um pouquinho de Invincible ou não? Eu não cheguei a ler Invincible, mas eu acompanhei o painel, e cara, eu tô ridiculamente curioso pra assistir isso, tanto pelo momento agora, né, porque a gente tá aí nessa fase de desconstrução do super-herói, e eu acho bem interessante a ideia de que o Kirkman já tava fazendo isso lá em o quê? 2003, né, a HQ ela começou em 2003, então tipo, eu acho completamente absurdo assim, né, isso na real saiu no mesmo ano que começou The Walking Dead, se não me engano. No mesmo ano, as duas de 2003. Então eu tô bem interessado aí em voltar pra ler esse trampo dele, ver como que ele evoluiu ao longo dos anos, mas realmente curioso pela animação, porque que elenco é esse, cara? Exatamente. Pesado. Tem Mark Hamill, tem Steven, né, que a gente já falou. Ó, o ator do Heroes lá, que faz o Siler. O Zachary Quinto lá em cima, tem as Azibits aqui, ó, o J.K. Simmons, que faz o pai. Exatamente, e dá pra ver até no visual dele, né, ele tá muito parecido com o J.K. Simmons. Exato, e a Gillian Jacobs também, além do Robert Kirkman, também no painel aqui. Exatamente. É um personagem que eu acho que vale a pena você já dar uma corrida, procurar as HQs pra ler, conhecer um pouco mais sobre ele, porque uma coisa que pega muito é que o Robert Kirkman sabe trabalhar a emoção dos personagens, né, no Walking Dead a gente vê isso, que a gente se apega a vários personagens. No quadrinho é a mesma coisa, ele sabe trabalhar o lado humano de cada personagem, isso eu acho bem legal e vale muito a pena. Só de ver esse J.K. Simmons e o fundo dele, parece uma pintura do Van Gogh, sei lá que é isso. É verdade, né? O cara, ele dominou a arte agora aí do videocall, hein, que coisa maravilhosa esse painel no fundo. Ele tá com uma GoPro, olho de peixe. Muito bacana, eu já tô ansioso pra ver isso, pra escutar a voz do J.K. Simmons como pai, como homem e man, que dentro de Invincible, na história do quadrinho, ele é o super-herói mais poderoso do mundo, e aí ele tem um legado, porque o filho dele tá desenvolvendo poderes quando ele chega na adolescência, e aí a partir do momento que desenvolve poderes, você precisa também aprender a lidar com a responsabilidade e entrar, é como se eles estivessem criando uma franquia da família, assim. Exatamente. Falando, agora você tá do meu lado, a gente vai combater o crime junto. Tanto é que o moleque, ele trabalha com fast food, se eu não estou enganado, se eu não me engano aqui, eu lembro que tem uma historinha assim, ele vai aprendendo isso junto com o pai, sabe? O pai vai passando pra ele algumas dicas, mostrando como ganhar ser super-herói, e ter esse peso da responsabilidade do mundo, né, nas costas. Tem uns trechinhos aí passando pra você ver, provavelmente você vai gostar pra caramba. E o traço é aquele padrão de animação também, né, que a gente já tá acostumado com Liga da Justiça, entre outros. Não, parece ser bem bacana, cara. Isso que eu achei, na real, um pouco curioso, né, porque lembra muito as animações da DC, sabe? Tipo, o estilo, aquele traço do Bruce Sheen, tipo, achei bizarro, porque eu não esperava isso, assim, tipo, virar o padrão de animações de heróis, mas real, né? E é uns quadrinhos que foram publicados pela Image Comics, né? Tipo, nem chegou a sair pela DC, nem nada, assim. Eu acho que aqui no Brasil não pegou tanto, assim, porque quando a HQM, que era a HQ Maniacs naquela época, começou a publicar também o Walking Dead, e aí virou um grande fenômeno, talvez as pessoas aqui não tenham prestado tanta atenção, assim, no Invincible, mas lá nos Estados Unidos, foi uma HQ que durou bastante tempo também, assim como o próprio Walking Dead. Se não me engano, o Invincible acabou em 2017, então você tem uma série aí ao longo de uma década e meia, é muito tempo pra você publicar um quadrinho. Então, pô, teve tempo aí de você criar realmente muitos leitores, e é uma HQ importante, cara, porque a Image Comics, ela foi criada lá nos anos 90, com muito super-herói, muita equipe de super-herói, e aí nessa fase depois da virada do século, a gente teve outras séries, com outros perfis completamente diferentes, e esse lance de uma história mais tradicional de super-herói parece que ficou mais à parte na editora. É, tanto é que ele mesmo falou, né, o Robert Kikman comentou que ele já estava desconstruindo o gênero de super-herói naquela época, tá bom que todo quadrinista... É todo quadrinista faz isso agora, né? Gosta de falar isso que desconstruiu o gênero de super-herói, mas ele já estava um pouquinho ali à frente, né, em 2013, publicando histórias assim. Eu acho que vale a pena até ver se, de repente, não volta a sair esses materiais por aqui agora, né, finalizado, porque só a HQM chegou a publicar aqui, se eu não estou enganado. Então, quem sabe não faz um sucesso que nem foi o Walking Dead, que até mesmo teve uma publicação pra finalizar tudo bonito em quadrinhos. Inclusive, apesar de... Cara, eu acho que faz... Desculpa, Carol. Pode ir. Eu ia falar, apesar de ser, da diferença, né, de ser uma adaptação, a diferença de live action pra animação, vocês acham que a experiência com The Walking Dead pode influenciar na forma que eles vão trazer, eles vão colocar, tirar dos quadrinhos pra colocar nas telas, mesmo que seja de uma forma, né, em animação e não live action? Eu acho que por ser um gênero diferente, assim, talvez não crie tanto essa expectativa, e também pelo fato de ser animação e live action, é mais separado, mas, pô, tem o nome do Robert Kirkman, e querendo ou não, embora não seja um nome que aparece sempre pra quem chegou agora em Walking Dead, tem um peso, né? Tem um peso. Exatamente. Eu gostaria muito se fosse live action, sabe? Tipo, aproveitar essa vibe que The Boys tá tendo aí e tudo. A animação eu espero que seja boa, vai ter, eu não lembro quantos episódios, se já foi divulgado isso, mas vai ter uma hora e pouco, né, cada episódio. Então vai ser uma animação bem longa, assim. É, não vai ser aquela coisa dos episódios de meia hora, né? É, exatamente. É, sobre o que o Loutinho tinha falado, das HQs voltarem a ser publicadas, eu consigo ver isso acontecendo, principalmente pelo fato de ser uma animação da Amazon, que eu acho que se encaixa muito com The Boys, né, no catálogo aí, né, eu acho que tem aí um diálogo entre essas duas, e é bom lembrar que The Boys é um sucesso absurdo, não só no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, né, eu diria que The Boys é a série que estabeleceu a Amazon aqui no Brasil, o Prime Video, então eu consigo ver, tipo, essa animação fazendo bastante sucesso e realmente trazendo de volta as HQs. Eu espero que tragam, que daí eu começo a ler. E você tava falando antes, Arthur, do traço, né, eu gostei muito da estética, porque me lembrou ali os desenhos de super-herói que passavam na TV nos anos 90, né, porque agora tá tudo na moda fazer tudo em 3D, e eu curto essas animações, assim, com esse traço mais nostálgico. Puts, eu não sou fã, desculpa. Olha aí, olha aí. Eu não sou o maior fã, não vou mentir, não. Virou um padrão, né, Liga da Justiça, War, entre outras, pegou muito essa estética do rosto mais quadrado e tudo, tanto é que quando eu vi a primeira vez, eu achei que tava sendo produzido pela Warner Bros. mesmo, e agora a gente fica o original da Amazon Prime. É bom, ó, tem aí um traço mais familiar pra você que curte esse tipo de animação, se você não conhece o quadrinho, fica conhecendo também pela animação, vai que a galera aí resolve publicar o resto. Vamos ficar na torcida aqui pela publicação, e a série de Invincible tá aí, estreia em 2021.